Eu queria só fazer uma pergunta pra você, pra você responder sim ou não. Você ouviu alguma coisa lá no Corinthians? E tem ganso de louco! Você ouviu alguma coisa disso lá, André? Não? Banderlei, o ganso, ele é um desejo do Corinthians há muito tempo. Isso volta a temporadas aí no tempo. Hoje você não ouviu. É, dizem. E também, isso aí, até quando a gente tiver a oportunidade, o Joaquim Grava participa com uma frequência razoável aqui na Jovem Pan, boa aqui na Jovem Pan, e ele teria sido um dia consultado, isso há muito tempo atrás, sobre o ganso, a lesão que ele teve, e o diagnóstico que ele passou naquele momento não foi bom, né? Porque o ganso tem uma lesão de cartilagem. E na medicina esportiva, muita coisa evoluiu. Em relação a ligamento, hoje em dia se reconstrói, fica quase zerado, muscular, pubalgia, o próprio Joaquim Grava foi quem descobriu a pubalgia. Só que na questão da cartilagem, evoluiu muito pouco, né? Não tem o que você fazer. Quando você desgasta a cartilagem, você não consegue recompor. Nesse momento, você não ouviu nada lá que pudesse ter algum indício de um possível interesse do Corinthians pelo ganso hoje. O zum 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 que tem mais peso ganso, pra mim, não seria algo absurdo. Eu não ouvi nada em relação ao ganso.